E aí pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui no trabalho, no Shopsteria, se vocês não conhecem o Shop, eu vim no meu passado, trabalhando a Juliana Manzinho, o que eu vim fazer hoje? Hoje eu vim mostrar pra vocês, tá caindo seu amor? Acho que não. Vou mostrar pra vocês como que funciona uma maquininha da Stony, né? Vou gravar esse vídeo porque acho que tem muita gente que a gente tem dúvida ou curiosidade, né? Aqui tem o CNPJ da empresa, não vou divulgar, vou tentar borrar. E é isso, então vamos lá. Primeiro ligando, ó, ligou, ele tem essa opção aqui, ó, é que eles atualizaram, tem a informação da empresa, aqui em cima, né? Porém, é esse daqui, o painel deles, tá? Tem o menu, pagamento, ó, é esse daqui, ó, menu, pagamento. Eu vou no menu, ele vai me dar todas essas opções. Aqui, ó, pagamento, cancelamento, fixa, impressão, relatórios, abas de relatórios, tem todas as detalhadas. Tem como você puxar de dia específico, do mês inteiro, tá vendo? Ó, por exemplo, histórico, eu gosto sempre desse daqui, ó. Histórico de vendas, tem fechamento rápido, detalhado, você vê que vai detalhar tudo aqui, aqui, creche médica. Eu gosto desse histórico de venda, aqui, ó. Bom, eu parei, porque adoro, como fica me olhando. O que que vem, ó, nessa modalidade do histórico de vendas, você consegue puxar de hoje, de ontem da semana, dos últimos 30 dias, ou do mês específico, e é isso. Na aba tem tudo isso daqui, ó. Então, tem o simulador de venda, o Jesus, o chefe é pra conectar o Wi-Fi, senha, é... tipo, é simples. E tem na loja de aplicativos também. Como tem muitos softwares, ó, você consegue baixar de várias outras empresas. que daí fica tudo personalizado. Tá vendo? Ele tá carregando, ó. Então, fica de várias empresas, ó. A mais usada é essa Aintro, ó. Que é aquele painel de venda rápido, customizado. Nossa, o povo tá gritando, né? E depois, tem a aba pagamento. A aba pagamento é esse daqui. Você vai lá, vai colocar o seu valor pagamento, é simples. Daí, tá 10 centavos. E tem as opções. débito, crédito, voucher, pique, stay-fold. Aí, isso daí, você configura com a maquininha, né? O que que você, qual bandeira você vai aceitar ou não. E é isso. E é isso, gente. A maquininha fica simples. Nenhuma dificuldade. E é isso. Qualquer coisa, me pergunte, porque não tem nenhuma dificuldade. Ó, o Pix. Também é aqui. Vou colocar o Pix. Ó, 10 centavos. Aí, ele gera o QR Code. Aí, vocês... E é isso. A maquininha ficou fácil, prática. E é isso. Nada demais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, pra vocês verem como que é uma maquininha. Agora, eu vou filmar a traseira, pra vocês terem uma ideia de como ela é. Todo negócio tem um só. Será que é minha sujinha? Mas é isso. Tchau. 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 Tchau.